Oi Carol, passei aqui para te contar como foi bom ter feito esse curso Marca Pessoal e como fez diferença depois que eu terminei o curso, ter descoberto uma coisa que foi fundamental, qual é o seu diferencial. E cada módulo a gente vai podendo descobrir não só a questão do diferencial, mas qual é o caminho que a gente começa a fazer para descobrir o que nos destaca dentro daquilo que nós estamos querendo falar, querendo vender. E o mais gostoso é que passa a ser mais prazeroso essa questão de eu ter descoberto que o meu diferencial, que parece que é óbvio, mas não é. Depois do curso ele surgiu, essa relação a terapeuta de sexualidade, ela está alinhada com o diferencial porque ela é uma bailarina, ela sou eu e como assumir isso dentro da minha marca, de uma forma que está tudo muito mais alinhado, mais organizado e mais claro, menos nublado como diz você. e com esse seu jeito aí todo muito pedagógico, que estimula, que faz a gente realmente se questionar por que a gente não é capaz de ser criativa. Todo mundo é capaz de ser criativo, mas precisa descobrir isso e ter ferramentas para desenvolver isso e é o que você faz na marca pessoal. Então para você que ainda não fez, não perca a oportunidade, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença e bastante para você, como fez para mim, e eu agora já estou aqui colhendo os meus frutos e muito alinhada e satisfeita com a oportunidade de ter participado do curso. Então eu deixo aí um grande beijo e galera, corre lá porque vale a pena. Beijo!